Fumaça que sobe pelo teto do carro Caminhão que chega pela rua de baixo Ligação garante que o produto é entregue Eu pego a minha parte antes que cê percebe Marihuana, marihuana, in my brain Marihuana, marihuana, in my brain Passando de cem pra mim, ninguém mais quer ver o fim Fazendeiro faz bem feito com amor e com carinho Liga a nós, sempre nós, que tem do melhor sim Rastamã, por favor, canja não morfim Medicina é necessidade também Quem precisa não se recomenda, fica sem Dois, três, pobre, dá um, dois, fica sem Pobre de quem, quem não tem Joga do verde do gol, mas sem ter confusão pra fazer a cabeça Comerciante de rua levando a sua verdura pra mesa Produto fino é sem desatino, meu mano pode confiar Quando legalizar tudo eu fico mais rico do que o Neymar Um massa que sobe pelo teto do carro Caminhão que chega pela rua de baixo Ligação garante que o produto é entregue Eu pego a minha parte antes que cê percebe Marihuana, marihuana, in my brain Marihuana, marihuana, in my brain Dificuldade pra ter na cidade, eu não quero ver acabar Legalizando no mundo inteiro, só falta você se tocar Diversidade é realidade, respeito em primeiro lugar Quem que não gosta também nunca foi obrigado a ter que gostar Não vai ter que experimentar, mas vai ter que observar E a planta do rasta hoje tá em todo lugar Médico receitou, e essa eu já vi valor Várias são as causas, mas o remédio sempre chegou Sim senhor, eu não quero mais ter que me esconder Quero pôr uns malote na bolsa pra crescer Se o fazendeiro trabalhar, o que é que tem? Eu só quero o que é do bem Marihuana, in my brain Tô de picote separando o norte de mala de pote Oi, deixa que quer cultivar, tem que poder brincar do sul até o norte Oi, queremos existir, queremos evoluir cada um no seu norte Oi, as plantas crescendo e a gente tremendo pra queimar o estoque Um massa que sobe pelo teto do carro Caminhão que chega pela rua de baixo Ligação garante que o produto é entregue Eu pego a minha parte antes que cê percebe Marihuana, marihuana, in my brain 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 Marihuana, marihuana In my brain